Como crescer mais músculos com menos peso? Então hoje eu vou colocar aqui pra vocês alguns momentos onde diminuir o peso vai ser interessante pra você ter mais resultados. Antes de começar, pra você ter esse treino incrível, ou com mais peso, ou com mais cadência, mais conexão mente e músculo, você vai precisar de um bom aliado. E esse carinha aqui, o Égid, ele vai te ajudar tanto quando você precisar de explosão e força, aquela energia, quanto você precisar também daquela série mais conectada e mais cadenciada. Porque o Égid vai te dar a energia ali de um pré-treino pra te deixar ligado, te deixar esperto pra fazer um bom treino e vai te oferecer também o foco, a concentração, pra você conseguir ter aquela boa ativação mente e músculo durante o seu treino. Você pode comprar o seu direto do site da Max Titânio e na hora da compra não esquece, utiliza o cupom PACHO pra você ter aquele desconto diferenciado. Então já mandou tua dose de Égid, já bateu, você vai começar o seu treino. Então, galera, carga sempre vai ser a principal variável da musculação. Mas em que momentos a gente treinar com menos peso seria interessante pra gente ter mais resultados? Acho que a primeira delas que eu vou colocar aqui é quando a gente estiver dominando uma técnica de movimento. Então, por exemplo, ontem eu trouxe uma menina pra treinar comigo, fez um treino de peito. A gente precisou diminuir as cargas pra ele dominar a técnica de movimento. Era um cara que rapidamente pegava o movimento e dominava a técnica. E logo depois de algumas séries ele conseguia já estar fazendo com um bom ajuste de movimento e uma carga legal. Muitas pessoas vão precisar abaixar um pouquinho a carga por duas, três sessões de treino naquele exercício pra dominar essa técnica. Então, por exemplo, o cara chega pra treinar comigo. Ele fala que faz supino com 50 quilos. Ele tirou os 50 quilos e vejo que é um movimento jogadão, sem amplitude, sem controle. Calma, vamos baixar isso aí. Vamos voltar lá pra uns 20 quilos, que é um peso de aquecimento pra você. E faz um movimento bem feito. Roda esse ombro pra trás, né? Mantenha a postura. Vai descer, alongar o peitoral, subindo, pensando em conectar cotovelo com cotovelo, aproximar, trazendo essa adução aqui do ombro, conectando o máximo ao peitoral. Aí ele vai ter que ficar pensando como que tá a lombar, como que tá a escápula, o ombro, cotovelo com cotovelo, não deixa descansar em cima, controla. Então é uma série de informações novas que ele tá tentando conectar o movimento dele. Então ele vai precisar baixar essa carga pra ter o domínio. Ele não vai conseguir fazer isso com aquela carga. Se é um cara que consegue pegar, ele tem uma boa consciência corporal, às vezes em um único treino ele já deixa isso automático. A maioria vai precisar de dois, três treinos e tem caras que são péssimos em questão de consciência corporal e vão precisar de mais tempo. Não sei no qual você vai se encaixar, mas a primeira coisa que você precisa antes de progredir carga é um domínio do movimento. Então pra isso você vai precisar baixar a carga, dominar o movimento e depois você vai progredindo. Às vezes um cara que treinava lá um supino com halteres com 50 quilos, precisa ir lá pra uns 20 pra dominar a técnica. E naquele dia às vezes ele vai treinar com 20, mas ele consegue colocar mais amplitude, consegue colocar uma contração melhor e ele vai sentir mais do que ele tava sentindo com 50 quilos. E ao longo das semanas ele vai progredindo. E ele vai perceber que depois que ele já estiver com essa técnica bem dominada, ele vai conseguir trabalhar cargas até maiores. Com um excelente movimento, com uma excelente conexão. Tendo mais resultado e menos chance de lesão. Um outro momento. Pô, a academia é limitada em peso. Então, pô, eu treino aqui no CT. Aqui eu tenho halteres até 100 quilos. Aí eu viajei. Na cidade que eu vou lá, tem uma... Só até halteres, halteres só até 32 quilos. Basicão aí de muita academia. O que eu vou fazer? Se eu faço um supino com um halter de 60 e a academia tem só 32, eu vou deixar de treinar? Não. Eu posso fazer o quê? Diminuir a velocidade de movimento, de contração. Treino de forma mais cadenciada, né? Lentinho, dar resultado. Não é a melhor opção. Mas naquele cenário que eu tô, eu vou ter que fazer alguma adaptação pra eu conseguir ter estímulo ao meu treino. Ou vou ter que trabalhar mais repetições. Então, eu vou ter que criar alguma situação pra trabalhar com aquele peso menor. Não é a melhor das opções, mas pra aquele momento é o que eu tenho em mãos. E eu consigo, com aquilo que eu tenho em mãos, fazer um bom treino. Então, às vezes, a gente tem que ser inteligente e dentro daquela situação, eu criar uma alternativa, colocar alguma técnica, um super slow, mais repetição, um b-set, pra eu conseguir fazer um treino eficiente. Eu tô sem um parceiro de treino ou uma academia diferente. Então, isso acontecia comigo quando eu era atleta, treinando no máximo ali da minha performance. Eu comecei a ter lesões. E o que eu percebia? Eu viajava pra dar os meus cursos e eu chegava numa academia diferente e eu ia tentar fazer um treino no máximo da minha performance. E, às vezes, eu sentia ali um desconforto no ombro. A pessoa que ia me ajudar, às vezes, me ajudava errado. Acabava ali sentindo algum incômodo ou me colocando sob o risco de uma lesão. Então, o que eu tive a maturidade naquela época de fazer? Quando eu não tava na academia, que era a minha de costume, que era a academia overall lá em Curitiba na época, onde a gente tem uma excelente estrutura, e eu tava viajando, nessas viagens, treinando em aparelhos diferentes, eu dava uma segurada na questão de peso. Então, pô, eu tava fazendo lá na overall um supino inclinado Hammer com 100kg cada lado. Aí eu ia pra uma academia que não tinha um supino igual aquele da Hammer, mas tinha uma outra máquina. Mas o pegador era diferente, a angulação do ombro diferente. Eu não poderia me colocar sob o risco de colocar a mesma carga e me machucar. Então, eu tentava treinar um pouquinho abaixo da minha performance naquele dia. Aí eu poderia, às vezes, baixar a carga e uma cadência um pouco melhor, colocar um pouco mais de repetição, mas eu acabava diminuindo a carga pra não correr risco. E quando a gente fala em alta performance, qualquer detalhe muda. Vocês vão achar que é besteira, mas só quem treina ali no seu 100%, um atleta ali que treina no seu máximo, estiver vendo esse vídeo, vai confirmar comigo. Você tá lá na sua academia, você faz supino com halter de 80kg. Você tira o halter, você tá adaptado, você joga e você faz. Aí você viaja, você vai pra uma academia diferente. Ah, é peso livre. Então, o Pacho falou que a máquina Hammer lá, da Overal, onde ele tava, tinha uma máquina que era um pouquinho diferente à angulação. Halter é a mesma coisa. Não. Às vezes, você vai pra um outro halter de 80kg, muda ali um, dois quilinhos, é normal. Às vezes, ele é maior, às vezes, ele é menor. O pegador é diferente. Então, você não tá adaptado àquele halter. E esses simples fatos, vocês podem achar que é besteira. De ter, às vezes, um comprimento diferente, uma pegada diferente, não vai te deixar tão confortável. Você não tá acostumado. E você pode jogar ali e não ficar legal, acabar se machucando. Então, né, pra quem treina no seu máximo, esse tipo de detalhe tem que ser observado. Às vezes, o cara já treina muito bem, é jovem, muita vontade, muita energia de evoluir, mas ele não tem essa maturidade. Aí, um simples errinho desse, ele pode romper um peitoral, ele pode lesionar um ombro e, às vezes, comprometer em sua carreira. Então, é muito válido esse ponto ali pra você ficar ligado. Um momento que fica interessante eu pensar, às vezes, em baixar a carga e colocar algumas técnicas. Um bisete, um rest pause, diminuir um pouquinho o intervalo, aumentar a repetição, meio pro final do treino. Então, eu sou um cara que gosta de, no mesmo treino, misturar, ali no começo do treino, cargas altas, menos repetições, mais intervalo, e do meio pro final, colocar uma estratégia um pouco mais metabólica. Na minha concepção, um atleta de bodybuilder precisa das duas coisas. Cargas altas, né, trabalho ali com poucas repetições, e também estímulos mais metabólicos. Então, normalmente, eu tento juntar, no mesmo treino, as duas coisas. No começo do treino, eu priorizo carga, priorizo a intensidade, e do meio pro final, eu coloco alguma estratégia mais metabólica. Então, eu já fiz lá no meu treino de peito, supino inclinado com halter pesadão, poucas repetições, muito peso. Fui pro meu segundo exercício, fiz lá um supino reto na máquina, pesado, três séries válidas, indo até a falha. Fui pra um supino declinado, tal, boa contração, boa carga, pum, tô no final do meu treino, vou fazer um crucifixo no cabo. É um exercício que exige mais contração, mais conexão. Então, eu não vou tentar zerar o crossover, fazer um movimento explosivo. É um movimento de mais conexão, meio pro final, eu já fiz força lá no começo, eu já usei cargas altas. Eu acho que nesse momento, já pro final do treino, vai ser mais válido eu colocar uma carga menor, trabalhar com um range um pouquinho maior de repetição, um pico de contração, uma cadência maior, maior, máxima conexão, porque eu já fiz o trabalho de força ali com cargas altas. Eu acho interessante eu também ter esse estímulo mais metabólico e do meio pro final do treino fica interessante. Um outro ponto. O atleta está lesionado. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Às vezes o atleta machucou, tá ali com uma contratura, alguma coisa aconteceu, mas ele tem um campeonato pra fazer. Ele tem compromissos, ele consegue competir, ele tá limitado, mas ele não tá impossibilitado. Isso aconteceu numa preparação com o Rafa Brandão. Rafa Brandão, quando ele ganhou o Romênia Pro, que foi o primeiro atleta open brasileiro a ganhar um show pro, e eu fui o primeiro treinador brasileiro a ter um atleta open ganhando no show pro, a gente ganhou a competição lá, o Romênia Pro, na Romênia. Antes disso, uma semana antes, o Rafa teve o Praga Pro, onde ele ficou em segundo, e 53 dias antes do Praga, o Rafa tava sendo liberado pra voltar a treinar. Ele tinha tido uma lesão cerca de 60 e poucos dias, uma contratura bem séria no peitoral, ele não rompeu, mas teve uma contratura séria, fez exames, fez físio, tudo, quando faltavam 53 dias, o médico falou, pode voltar aos treinos. Naquele dia, eu fiz uma avaliação do físico do Rafa, estávamos atrasados, e o Rafa, e tinha que buscar a vaga naquele ano, ele já vinha alguns anos numa carreira profissional, e ele falou, Pacho, esse ano a vaga tem que vir, cara, eu não posso abrir mão, a vaga tem que vir esse ano. Deixo em tuas mãos, faz o que for preciso, se romper, rompeu, mas eu preciso tentar. Falei, não, cara, a gente vai fazer algo bem elaborado, bem estratégico, pra gente te afastar do risco de lesão, mas ter resultado. Então, a gente vai ter que fazer um treino bem adaptado, mas, eu lembro dessas palavras que eu falei pra ele, e ele, depois, quando ganhou o show, ele falou, cara, isso foi um diferencial pra eu acreditar nesse trabalho, eu falei assim, Rafa, fica tranquilo, que eu já passei por isso, como atleta, e eu sei o que fazer. Inclusive, depois, quando o Rafa ganhou o show, ele falou, Pacho, lembra aquele dia que você me falou aquilo, que você já passou por isso, e isso me deu total confiança pra eu acreditar naquela estratégia. E qual foi a estratégia? O médico liberou o Rafa pra fazer supino com 15 quilos cada lado. Ele tinha uma contratura, ele não podia pôr peso. Então, 15 quilos, os primeiros dias de treino, era o que a gente podia. Eu não tinha saída. Eu tinha que criar um estímulo pro peitoral de um atleta super forte, um cara super avançado, receber um estímulo e ter resultado com anilhas de 15 quilos, halteras de 15 quilos. Então, o que a gente fazia? Muito super slow, conexão, controle, mais repetições, menos intervalos. Quando o médico liberou pra gente trabalhar um pouquinho mais de carga, e essa carga era tipo 30 quilos, já depois de algumas semanas, dead stop, arrancava de forma cadenciada, ponto zero, B7. então a gente teve que trabalhar com as armas que a gente tinha em mão e a gente teve que pôr muitas técnicas ali no treino, super slow, esse tipo de coisa pro Rafa conseguir dar pro músculo dele uma informação pra ele conseguir evoluir com aquelas cargas muito abaixas do que eram as cargas de trabalho dele. A gente conseguiu melhorar o físico do Rafa, ele foi top 2 em Praga depois de 53 dias se preparando desse jeito, ficando atrás do Dauda. uma semana depois Romênia Pro ganhou do Dauda que já foi top 3 do Mistério Olímpia, já foi campeão do Arbio Raio e conseguimos aí a primeira vaga pro Brasil na categoria OP. Então, foi um momento onde treinar com menos peso foi o que a gente tinha em mãos, era o que a gente tinha que ir pra fazer e a gente teve bons resultados com isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like e fala aí pra mim. Você já teve alguma situação onde treinar com menos peso foi mais vantajoso pra você? Valeu galera, até a próxima.